É hipótese de não incidência do ICMS, prevista expressamente na Lei Estadual Enigral 7.014, de 1996, que trata do ICMS no estado da Bahia, a circulação física de mercadoria em virtude de mudança de endereço do estabelecimento, na mesma cidade, ou entre cidades diferentes, localizadas no território nacional. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 3º. O imposto não incide sobre, inciso 9, circulação física de mercadoria em virtude de mudança de endereço do estabelecimento, neste estado.